Eu sou a Eliana, Sadeira Covaiácio Moura da Silva, meu RGN 377858 e eu estou aqui para apresentar a brincadeira Vitória Regis. Então o que você vai precisar? Folha de sulfite, canetinha, uma tesoura sem ponta, uma vasilha com água e agora a gente vai começar a fazer a brincadeira. Vai pegar a folha de sulfite, vai dobrar no meio e depois que dobrar no meio, vai dobrar em três partes, iguais. Depois que dobrar em três partes, ela vai ficar assim, aí vai dobrar novamente. Como se fosse uma de anelinhas. Dobro de novo. Vou pegar ela ficar toda marcada. Agora vou usar a tesoura. Mais fácil de recortar. As pontinhas. As pontinhas. Ela vai ficar assim. Agora é só recortar. Depois de elas recortadas, ela escolheu o que vai colocar dentro. Eu vou usar o alfabeto. Escolheu o que vai trabalhar com crianças no primeiro ano do ensino fundamental. Aí dobra. E agora é só recortar. E agora... E agora... Coloca elas lá. E agora... E agora... Depois delas abertas, as crianças vão ter que reconhecer que letra que é e falar uma palavra com a letra que apareceu.